Música Amado e amada de Deus, hoje dia 13 de dezembro, hoje é sábado e aqui estamos também no sábado diante da palavra de Deus que cura, restaura e salva. Uma palavra que precisa ser vivida e quando nós vivemos, ela cura, ela acalma a nossa alma. Seja bem-vindo no nosso canal, seja bem-vindo ao nosso programa, se você não tem o costume de compartilhar, compartilhe, compartilhe o nosso programa para que outras pessoas também possam assistir. Se você não tem o costume aí de curtir ou deixar uma mensagem, deixe aí uma mensagem porque isso faz que o nosso programa seja distribuído para mais pessoas e assim mais pessoas nesta manhã vai poder ouvir um pouquinho da palavra de Deus. Então vamos lá, o Evangelho é de São Mateus, capítulo 9, versículos de 35 a 10, 1, 6 a 8. Perdão, capítulo 9, versículos de 35 e vai até o capítulo 10, versículo 1 e depois o versículo de 6 a 8. Então disse a seus discípulos. A Messe é grande, mas os trabalhadores são poucos. Pedi, pois, ao dono da Messe que envie trabalhadores para a sua colheita. E chamando os seus doze discípulos, deu-lhes poder para expulsarem os espíritos maus e para curarem todo tipo de doença e enfermidade. Enviou-os com as seguintes recomendações. E de antes as ovelhas perdidas da casa de Israel. Em vosso caminho anunciai, o reino dos céus está próximo. Curai os doentes, ressuscitai os mortos, purificai os leprosos, expulsai os demônios. De graça recebestes, de graça deveis dar. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Amados e amadas de Deus, hoje nós estamos então diante desse momento onde Jesus cumprindo a sua missão e uma missão tão linda, né? De curar, de libertar as pessoas, de ensinar nas sinagogas, de pregar o Evangelho. E aí o que aconteceu? O povo estava tão sedento, tão carente, tão necessitado, que começou a juntar uma multidão ao redor de Jesus. E aí Jesus, ele vê essa multidão e ele se compadece, né? Compadecer, né? Vem de compaixão. Ele sentiu compaixão. Ele sofreu com a dor daquele povo, né? Tem pessoas que dizem, ah, padre, quando eu fico sabendo de alguma história ruim, me dá um... eu sofro junto. Isso é compaixão, né? É você sentir a dor do outro. É lógico que a compaixão, ela não pode chegar ao ponto de você viver somente o sofrimento. Mas a compaixão mostra o quanto nós não somos insensíveis. Quantas e quantas vezes ali dói, dói ver a dor do outro, sim. Dói ver aquela pessoa que está ali num sofrimento. Recentemente, nós estivemos ali com uma paciente mais de 40 dias internada. Mais de 40 dias e os médicos faziam de cá e faziam de lá e toda semana eu indo ali naquele quarto e doía ver aquela... uma mulher, uma mãe, né? Com dois filhos, longe de seus filhos, longe da sua família, né? Presa num hospital e não podia sair do hospital. Que dor! Tem paciente que não consegue ficar uma semana lá dentro. Ela já está mais de 40 dias ali dentro. Então, assim, nós não somos insensíveis. Lógico, ali a nossa oração entra, o nosso cuidado, o nosso amor, a nossa tentativa de diminuir o sofrimento dela. Uma palavra de conforto, de carinho, entende? Então, assim, Jesus, ele sente a dor daquelas pessoas. E ali ele fala, olha, a messe é grande, mas os trabalhadores são poucos. Tem muita gente precisando de Deus, mas tem pouca gente falando de Deus. Olha que bonito! Tem muita gente precisando de Deus, tem muita gente ali que ainda precisa conhecer a Deus. Mas tem pouca gente que apresenta esse Deus verdadeiro. Tem pouca gente que consegue apresentar esse Deus que transforma a vida, que restaura, que liberta esse Deus que vale a pena seguir, que vale a pena caminhar junto. Tem pouca gente. E ali o que ele faz? Ele pega, né? Pedir, pois, ao dono da messe que envie trabalhadores para a sua messe. E chamando os seus doze discípulos, deu-lhes poder de expulsarem os maus, né? E para curarem todo tipo de doença. E enviou-os com a seguinte recomendação. Ide as ovelhas perdidas da casa de Israel. Em vosso caminho, anunciai. O reino dos céus está próximo. Jesus, então, diz, olha, eu sozinho não consigo chegar a todos, mas de dois a dois vocês se espalhem. E anunciem que o reino de Deus está próximo. Cura os doentes que você encontrar por aí. Ressuscite os mortos. Porque se vocês estão falando de mim, se vocês estão falando de Deus, Deus vai estar com vocês te capacitando. Gente, e isso é tão real. Isso é tão real. E não é só o Padre que é enviado, não. Você também é o enviado. E por isso que você tem uma forma muito grande de evangelizar. Compartilhando o nosso programa. Eu não sei quem precisa hoje ouvir essa palavra. E talvez entender que ela também é uma ovelha sem pastor. E que Deus está querendo trazê-la para o rebanho. Que Deus está querendo tocar no coração dela para que ela também entenda a graça que Deus pode realizar na vida dela. Que ela pode esperar em Deus. E aí o Salmo de hoje diz Felizes são aqueles que esperam no Senhor. Felizes são os que têm esperança em Deus. É tão interessante porque no tratamento do câncer e não acredito que só no tratamento do câncer mas em muitas situações da vida o mundo já não nos oferece esperança. mas ali a gente consegue ter uma esperança em Deus. Padre, olha, eu confio em Deus. Eu espero, eu sei que Deus vai fazer o melhor. E isso me tranquiliza. Isso é ter esperança. Mas é interessante porque a esperança é esperar que Deus fará aquilo que Ele acredita ser o melhor. e não Deus vai fazer o que eu quero que Ele faça. E aí a gente vai para a primeira leitura que eu estou tentando pegar todo dia porque a primeira leitura vai estar sempre falando dessa espera. A primeira leitura vai falar desse povo que está nessa espera daquele que vem. Olha, assim fala o Senhor. Povo de Sião que habitas em Jerusalém não terás motivo algum para chorar. Olha, a dor vai acabar, o sofrimento vai acabar. Povo de Sião, por quê? Porque Ele se comoverá a voz do teu clamor. Mais uma vez, esse Deus que se compadece de nós. Esse Deus que ouve o nosso clamor e cuida de nós. O Senhor, de certo, dará a todos o pão da angústia e a água da aflição? Não, não se apartará mais de ti o teu mestre? Teus olhos poderão vê-lo e teus ouvidos poderão ouvir a palavra de aviso que irá atrás de ti. O caminho este para todos seguir por ele sem desear-vos à direita ou à esquerda. É o convite para que você possa começar esta caminhada. Nós estamos terminando o ano de 2022. Daqui a pouquinho começa 2023. E a palavra te convida, neste novo ano, a caminhar com Jesus. Eu não sei quais caminhos você tem feito. Eu não sei se muito do seu sofrimento, das suas dores, é porque você tem trilhado caminhos ruins, caminhos errados. Mas a palavra de hoje é um convite. Venha caminhar com Jesus. Faça essa experiência. Mas um caminho de verdade. Não é um caminho passageiro. É um caminho de verdade. Eu quero fazer diferente no ano de 2023. E você vai ver que Deus se comoverá com o seu clamor. E as bênçãos e graças serão derramadas sobre você. Então vamos rezar confiantes nisso. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Que o Deus Todo-Poderoso te abençoe. Pai, Filho, Espírito Santo. Amém. Amém. Amém.